O, 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 o cuba A novinha se revela, a novinha se revela Presta atenção que ela se revela, vai Pega, desapega, xereca, pega, 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 pega Pega, desapega, desapega, xereca Pode, pode vim, infeta Pode vim, cada Pode, pode vim, infeta Pode vim, cada Que eu vou passar enxarrar Vou passar enxarrando nas faxeiras Que eu vou passar enxarrar Vou passar enxarrando nas faxeiras Vou passar enxarrando nas faxeiras O DJ DK é um cara sem limites É um cara sem limites Uh, 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 o Cuba A novinha se revela Preste atenção que ela se revela vai Pega, desapega, que xereca Pega, 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 pega Pega, 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 pega Pode vir me infetar Que eu vou passar em sarra Vou passar sarrando na sua cheira Que eu vou passar em sarra O DJ DK é um cara sem limite É na funk do momento, bota, bota pra bombar